Um trem fumaçando no laude Tio Andy faz as bandidas pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chutar o balde Mesmo na discreta ela joga na reta e o pai fica com Você é louco, parça Chega pra corinha pra ele, certo? Já chega no freestyle do campeão Pra nós encerrar daquela forma Já vamos puxar a entrevista na sequência O que? E aí, família? A Batalha da Leste tem uma tradição pra se perder um pouquinho Porque faz um... Minha cabeça tá doendo, rapaz Batindo a estação ali Falou de quem pulou pra trás e olha só no que deu Solta o beat DJ Ader Vai rimar com a cabeça doendo O MC é assim, a gente tem que fazer a cima E aí, rapaziada? A batalha da Leste vai comer a trincheira Só sobrevive quem manda a trincheira A batalha da Leste vai comer a trincheira Só sobrevive quem manda a trincheira Foi como eu falei pro Barreto, eu vim ver ao vivo Isso aqui era meu único motivo Saí de casa sem dinheiro e vim pular aqui Para rimar É isso que eu me encontro e eu tô vivo Com certeza eu saí lá da Bahia Lugar foda onde tem vários íntimos e poesia E mostrar que tão foda como a Leste Vocês também vão encontrar muita rima boa no Nordeste E eu nem sei mais o que falar Dei o máximo contra os mano, eu tava pra me esforçar E é uma honra tá nessa cidade Eu achava que pra rimar que eu nem tinha capacidade Eu via no Youtube, palavra é muito louco É diferente, o nível dos mano é outro Mas eu vi que ninguém é melhor do que ninguém E se os mano são foda, eu posso ter foda também Rima com sempre E maco o baio que o Barreto é vários mano Aqui só tem craque, pode crer E é isso no freestyle, dando um sábado na Leste Pode crer que é a melhor vibe Mando um salve pro Pega Rex, sua cajazeira Só uns moleque louco E assim besteira Sem nem o que falar, então vou ser clichê no hip-hop Faz barulho pro hip-hop Pesado meu mano, satisfação total Mano, já fica aqui pai, por favor Tá gravando ali, certo mano Aí, já pra grande campeão dessa edição meu parceiro Satisfação total, certo Só vou fazer umas perguntas pra você mano De verdade, tô ligado que você veio de longe Como que é Eu quero saber a sua sensação de poder ganhar a Leste De poder vir aqui ganhar a batalha, tá ligado Qual que era a sua expectativa Como você se sentiu com tudo isso Fala aí mano, como foi o rolê pra você Mano, foi como eu falei no freestyle do campeão Às vezes eu achava incapaz mesmo, tá ligado E tipo lá tem um grupo lá dos manos que rimam Do nós Os manos das batalhas lá E acaba geral torcendo com o vinho E bagulho foi aí Mano, sensação única mesmo Primeira batalha que vem em São Paulo E logo a Leste, tá ligado Então, eu nem tenho nem palavras pra isso Mano, a sensação é foda E só vou agradecer por isso aí É louco, foda demais Mano, já tinha escolhado uns moleque lá da Bahia É o Nádio Yoga antes mesmo do nosso hiato Por conta da pandemia, tá ligado mano E você voltou novamente ganhando a folhinha pesada, tá ligado Eu queria que você falasse e deixasse um sábado um pouquinho Pro pessoal que tá acompanhando o canal da Batalha da Leste Lá das Batalhas da Sua Quebrada Aqui você encosta e acompanha Se tiver alguma rede social Pedir pro pessoal acompanhar Porque eu vi que é um bagulho importante pra você No freestyle do campeão Você citou que no Nordeste também tem uns moleque bons, tá ligado Então, cita suas referências lá Por favor, pra nós acompanhar aí Mano, minha referência é do Nordeste Os manos que estavam comigo antes mesmo do bagulho estourar, tá ligado O próprio Yoga, a Nádio, o Jaluk também É um mano que nós já passou vários corres Juntos antes dele virar, tá ligado E hoje, infelizmente, tem poucas batalhas lá, mano Na real, tem poucas batalhas ativas Por semana a gente tem três batalhas, tá ligado Só tipo, é muito difícil pra arrumar Por isso que eu vim pra cá E é isso, rapaziada Mano, já era aí de Salvador Nós, às vezes, acha que nós é melhor que os caras Mais fracos, mas nada disso aí, tá ligado Mano, ganha nível, nível E eu tô aqui pra provar tanto o Nádio quanto eu Que ganhamos a cor aqui, o bagulho é capaz, tá ligado Mas pode chegar em qualquer lugar e é isso mesmo E vai pra finalizar, meu querido Você sentiu diferença? A Batalha da Leste é alguma coisa diferente assim? Você sentiu alguma diferença de rimar aqui? De rimar qualquer outra batalha aqui de São Paulo Na Bahia, em qualquer estado que você já visitou Tem alguma diferença? Pô, com certeza Vai bem louca mesmo, tá ligado Tipo, na real, todas as batalhas de São Paulo Que nós colamos, que tem mais de 30 pessoas A gente já acha que é uma dimensão Porque lá não tem, tipo, nem 30 pessoas pra assistir nós Então, todas as batalhas que eu colei Foi muito foda Aqui, muito foda também Porque a plateia, tipo, chega junto Você não vê muito mano conversando fora da roda Geral assiste, geral grita E eu me senti muito abraçado até agora Que é isso, mano Não tenho nem que falar não, não é realmente Mas a vibe da Lecha é foda Gratidão, moleque Nós estamos juntos Parabéns, certo, família? É isso, mais um capítulo Mais uma história Semana que vem tem mais, certo? Você vai estar aqui semana que vem, Japa? Vai estar aqui, certo? Então já é spoiler do primeiro confirmado, Japa Tamo junto O que é isso?